Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Rebega, o que é isso na sua cara? Eu estou usando o aparelho, é o que parece? Acho que não, né? Nem dá pra perceber assim que tem um monotrilho nos meus dentes Tô planejando gravar mesmo meus vizinhos estando bem ativos assim no prédio do lado Mal sabem eles que eu já falei tanto desse prédio Se alguns de vocês assistem meus vídeos, não fiquem ofendidos, não se tem nomes ainda Ai, sou eu de volta Tinha parado de gravar por vários motivos e vários tipos de preguiça também Que no caso não vou falar aqui porque eu tô com preguiça E hoje o vídeo vai ser sobre aparelho Eu até ia gravar um vídeo de lente, mas acho que vocês iam ficar muito traumatizados se tivessem usando minha lente, né? Hoje eu vou falar sobre aparelhos E esse vídeo vai ser dedicado para pessoas que já usam aparelhos Que vão usar aparelhos, que não querem usar aparelhos Que querem usar aparelhos, que não vão usar aparelhos Que tem esses dentes perfeitos, já nasceram assim Eu tenho muita inveja de você, tá? Graça Motivo pelo qual eu estou usando aparelho Eu acho que não é nada óbvio, né? Porque eu acho que vocês viam nos meus outros vídeos Quantos meus dentes assim eram perfeitinhos, sabe? Aquele sorriso assim com o gato mesmo Oi gente, vai pra que isso é um sorriso de vocês Então vocês perceberam que meus dentes são tortos, né? Eu tenho dois dentes de coelho e dois caninos Limpos, né? Hoje é dia 10 de novembro Eu coloquei o aparelho dia 13 de outubro Ou seja, faz quase um mês Tem que melhorar essa iluminação Percebi agora que estava horrível Enquanto eu me escondia dos meus... Um deles olhou pra janela Eu acho que foi mais estranho o gesto que eu fiz agora A minha ação agora Bom, se vocês conseguirem ver Eu não sei se dá pra ver, mas... Eu não tô só com aparelho Eu coloquei em todos os dentes, né? No dia 3 de outubro Lá na dentista Eu coloquei isso aqui Isso se chama Bite Turbo Por que que eu coloquei isso, né? Bom, a minha mordida é assim Esses são os dentes de cima e esses de baixo Pra minha boca fechar totalmente Eu tenho que cobrir os dentes de baixo Com esses dentes de cima aqui na frente Porque esses dois aqui são muito grandes Aí eles cobrem E como eu tinha que ficar os brackets aqui Ela teve que colocar essa espécie de batente Pra eu não arrancar os brackets de baixo Só que graças a isso eu não consigo fechar minha boca totalmente Porque esse negócio impede Então pra comer, gente, ia ser uma maravilha Não tem só o fato do aparelho apertar, machucar Deixar a sua bochecha em carne viva, não Eu também não consigo fechar a boca totalmente Ou seja, que eu ia ficar sambando na minha boca Enquanto eu... Leila Enquanto eu fico desesperadamente engasgada Gente, a Leila não tá bem A minha adaptação foi bem difícil Eu fiquei nas duas primeiras semanas assim com muita dor Principalmente na primeira semana Assim que eu voltei da dentista Eu tava morrendo de fome Aí eu cheguei e não Vou pegar... Eu vou fazer aquele prato de arroz com aquele atum E é nóis Aí eu fui lá, botei na minha boca Foi muito difícil Principalmente porque no dia seguinte Eu ia sair com a minha prima e uma outra prima Lá no shopping E só dava eu lá comendo as batatas... Menina, por que você tá olhando pra cá? Só deu lá eu comendo as batatas do Mac Tipo, pegando um pedacinho Até hoje eu não consigo comer direito E olha que vai fazer um mês Né? Porque esse aparelho, ele não é muito igual aos outros Tem vários tipos de aparelho fixo O que a gente vê, né? Com borrachinha aqui, né? Coloridinha e tal Coloridinha e tal Né? Que a gente vê É um tipo aí Tem outros tipos também E esse aqui, ó Vocês fazem aqui não tem borrachinha E ele aperta muito Aperta muito, né? Eu chorei de dor Pois é Nossa, Beca Você chora, choro Sou um ser humano Não parece, né? Parece que eu sou um olho Então Pois é, eu chorei de dor Foi horrível Principalmente por causa Desse mais estudo aqui Principalmente porque também não tem Época Pra acabar Bom Usando aparelho, né? A gente começa a pensar O quanto a gente era feliz Antes de usar aparelho, né? Se você reclama da sua vida E você não usa aparelho Para de reclamar da sua vida Sério, você não tem motivo pra ir Não, desculpa Você deve ter Mas Para Era horrível Quer dizer É horrível Ficar pensando que antes Eu podia comer tudo que eu queria Eu tava Eu podia comer do jeito que eu queria Que eu não ficava preocupada com Custo Se eu perdesse algum bracket Mas agora É horrível É horrível Tipo Pra escovar os dentes Você que tem preguiça de escovar os seus dentes Não usa aparelho Use aparelho Você vai amar escovar seus dentes Sem aparelho Sério Porque Meu Deus, como dá trabalho Tem que Tem uma escovinha especial Que você tá Ai, eu Você tem que Passar o fio dental Aqui por baixo Por trás do arco Pra passar Em um dente só Em um dente só Você demora um tempão Pra conseguir passar E depois vai pro outro Pois é A gente tem muitos dentes na boca Eu notei a quantidade de dentes Que eu tenho A partir do momento Que eu comecei a usar aparelho E uma das coisas Que mais Também estraga A sua vida Em usar aparelho É Você olhar A sua aparência Tipo Eu sou uma pessoa Magra E de rosto também Vocês podem ver Que meu rosto tem Um monte de marca De magreza Porque eu sou magra Eu peso 45 quilos Oi Eu tenho peso P Pois é Eu sou muito magra E O que que acontece Eu já não tenho Muita pele no rosto Né Assim Tipo Muito gordinha Aí colocou o aparelho Aí minha boca é assim Tipo Tem um calombo Por causa do aparelho Tipo Essa é uma das coisas E eu não consigo mais Sorrir de boca fechada Dá pra ver o bracket Ah Ah Rebecca Você só tá reclamando Eu estou usando aparelho Que ridícula Mimimimimim Gente Eu tô no primeiro mês Tá Não sei se você Que usa aparelho Já na primeira semana Você já tava feliz Pois eu não estou feliz Eu não estou contente Eu não estou nada feliz Minha boca está em carne viva Eu não vou mostrar Minha bochecha Porque Porque não Eu acho que vocês Não merecem ver Essa cena Como você Que vai usar aparelho É No começo vai ser horrível sim Se prepare Porque Às vezes pra você Você vai lidar melhor que eu O que é bem provável Mas Depois de um tempo Eu tenho vários amigos Que usam aparelho fixo E eles falam que Até gostam Acham até fashion Sabe Tentam até combinar Tipo a roupa Com a cor da borrachinha Coisa assim Então provavelmente Algum dia Eu vou estar feliz com isso Eu pretendo gravar mais vídeos Sobre o aparelho Eu não sei Eu não sei se Para Para Depois que eu comecei A usar o aparelho também Eu comecei a entender Algumas das manias Dos meus amigos Você percebe De uma pessoa Que usa o aparelho Principalmente Quando é mais ou menos O começo Os primeiros meses Que ela sempre fica assim Tá Só não tem a última parte Mas Mano Como eu entendo Agora isso É inevitável Você mexer sua boca Porque as vezes Você está Com a boca assim E aí o bracket Começa A se enroscar Na sua pele Interior Aí você tem que mexer Você tem que mexer Para encaixar Assim Deixar sua boca Em uma posição Menos machucável Estranho É estranho E principalmente No modo de falar Graças a Esse querido aqui Pois é Nos Nas 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 duas primeiras semanas Três Assim Eu estava falando muito estranho Eu ainda estou É que eu Acostumei E a minha boca Meio que se adaptou um pouco Ao falar Só que eu estava falando De um modo muito Gente Eu acho que os meus vizinhos Morreram Eu estava falando De um jeito Muito zoável Sabe Quando eu comecei A usar o aparelho Eu passei A entender várias manias Dos meus amigos Como por exemplo A mania de toda hora Olhar no celular Assim Principalmente depois de comer Cara Eu entendi Eu entendi super Porque Não basta eu comer Eu viro um esquilo Você sabe como é que funciona O esquilo Ele armazena a comida Nas bochechas Eu viro um esquilo A comida prende Aqui no aparelho E fica No fundo da minha boca Eu não consigo tirar Aí eu tenho que ficar Me olhando Para esse Tá sujo Porque de repente Eu termino de comer Fazer uma lasca de pão Assim Olhando para a pessoa Da minha frente Nossa Que sensual Menina Então é isso Gente Então é isso Um beijo para vocês E eu gravarei mais Tá Tchau